Salve gang do mal, tranquilidade rapaziada Tá começando o primeiro vlog aqui pra vocês e né, tá comendo pão como Daquele jeito hein moleque Só vai segurando no pãozinho, no leitinho, vamos preparar aqui pra nós entender E é isso aí mano, vamos tá pintando a parede lá, de azul, demorou? Então já se inscreva no canal, mete o dedo no like aí e é nóis, fechou? Vamos preparar um leitinho para nós Leite negro Desse jeito moleque Curtindo um setão pesado ali, papel alumínio aqui atrapalhando E é assim que fluiu a bagaça, o leite tá branco ainda mano, vai tomar no cu Gosto de leite negrinho Gosto do bagulho neguinho Ó, chique 10 11 horas da manhã e eu tô aqui tomando um café aqui Acabei de acordar naquela ressarque né, tá comendo Calma Legal não é Mas é isso aí rapaziada, daqui a pouco eu volto aí Aí rapaziada, tiramos as coisas aqui ó Vou começar por essa parede aqui, já é mais fácil Tiramos as coisas aqui Temos uma intrusa Oi intrusa Trocamos de roupa, já colocamos uma roupa suja É, a noa e lá E aí desse jeito moleque Vamos pintar aqui Vou tá preparando a tinta aqui O cachorro aqui tá tomando um vento, querendo ajudar Oi cachorrinho Preparar a tinta aqui, rapidão Vou pôr aqui O joizinho preparando E vamos embora mulher Vou abrir a lata aqui Enquanto isso aí rapaziada, se inscreva aí no canal, demorou? Deixa aquele like empolado Vamos jogar tintinha aqui Vou até na cara Vou jogar um pouquinho de água Só ir um pouquinho aqui E boa moleque Vamos arrumar um pau aqui pra vai mexer Olha o tamanho do pau, mano Tirar a tinta aqui do fundo Tirar a tintinha O cachorro tá ali ainda Não dá nada Já era, velho Vou mexer essa tinta aqui, ó Que boa E é isso aí, rapaziada A tintinha já tá pronta aqui, ó Tintinha Tintinha Tintinha, moleque Ó que azul bonitinha Ó Dá até pra ver Nós lá, ó Tchau Ó o like E é isso aí, rapaziada Vou fazer uns take Fazer um take aqui com uma música E eu pintando rapidão, demorou? Pro vídeo não ficar muito pesado Então já mete o dedo no like aí Se inscreva no canal pra ajudar Vai tá vindo vários vlogs É que eu sou bem ruim mesmo Pra gravar e pra editar, tá ligado? Porque eu não manjo muito no meu vlog Mas eu vou tá trazendo aqui pra vocês Não importa como que for E mete o dedo no like aí E bora bater dois mil inscritos Que eu sei que vocês são foda E tamo junto, demorou, gang? E aí, rapaziada Mano, olha o que aconteceu aqui, ó Ó Olha que brilha torta, ó Pintorzinho de primeira viagem, mano Nossa Estragou todo o pincel Nossa, e agora? Agora fodeu mesmo Jogar ele aqui, boa Depois eu limpo ele, mano Embora progredir o vídeo, demorou? Caralho, hein Vamos pôr aqui certinho Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau E aí, rapaziada Acabou a bateria da câmera, mano Tá ligado? Aí eu terminei uma parede aqui, ó Ó, se liga, hein Bichona ficou boa, hein Só tem que dar uma mão Pra tampar umas manchadas Que ficou aí Já desse jeito, agora vamos pintar Essa outra aqui já, ó Aqui, ó Só passar a mão A primeira mão nela Mas eu acho que a tinta não vai dar Porque tá acabando também E aí fica foda, né Mas ficou massa a parede, hein É isso aí, rapaziada Quando eu terminar essa outra aqui Eu já vou voltar aqui Mostrar pra vocês, demorou? É que não vai dar pra gravar porque a bateria Tá fraca, já tá acabando Mas em breve eu já vou mostrar aí Pra vocês, demorou? Aguarde aí, ganhe É nóis Uh Aí, rapaziada Acabei de terminar de pintar Outra parede aqui já, ó Vai se ligar Só que aí eu dei só a primeira mão ainda, mano Falta da mãe uma mão ainda, tá ligado? Mas ficou massa a parede, hein A foda dela é que ela tá com uns machucados, mano Ó Não sei se dá pra ver, ó Olha lá, tá quebrada aqui, ó Tem uns outros aqui, ó Tá ligado? Aqui tem um buraco, ó Tem outro buraco ali, ó O legal do GoPro Pintei de azul, ó Vou pintar ele pra ele não aparecer Pra ele ficar aí, né, mano? E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho Fiz aqui na maior Na maior manhota aqui pra vocês, demorou? Tinha nada pra fazer Vamos pintar a parede e fazer o vlog aqui pra galera, demorou? Então se gostou já deixa o seu like bolado aí Se inscreva no canal aí embaixo Siga nas redes sociais Demorou, rapaz? Tamo junto E é nóis, gangue Uh Mete o dedo no like E fui Uh E é nóis E é nóis Se inscreva. Se inscreva.